Poderia dizer que a vida é bela e muito Poderia dizer que a vida é bela e muito E que a revolução caminha com peixe e flor Nos campos do meu país Poderia dizer que a vida é bela e muito E que a revolução caminha com peixe e borracha Nas grandes cidades brasileiras E que meu coração É um sol de esperanças Entre pulmões e nuvens Em meio à violência e à solidão Dizendo sim, dizendo sim, dizendo sim, sim É um sol de esperanças Pelo espanto da beleza Pela flama de Teresa Pelo meu filho perdido neste vasto continente Por Vianinha ferido Pelo nosso irmão caído Pelo nosso irmão caído Cão, cão, cão Cão, cão 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 Pelo nosso irmão caído 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 Amisa Ben Sala